E aí meu xará, Gustavão, beleza? O que você tá arranjando aí, arrumado desse jeito aí, todo estranho? Ah, vamos tentar aí cair do avião, né? Fazer um saltinho de paraquedas. Esse ali botou a fralda agora, pô. Como é que tá se sentindo agora? Ainda tá na boa, acho que vai dar um nervoso aí daqui a pouco, mas... Tá tranquilo. Mas o Gustavão aqui vai ajudar. Mostra pra minha mão aí. Por que que tá tremendo o tanque, cara? Tá tremendo pra caramba. Tá preparado? Tô, tô. Pelo menos um de nós tá preparado, vambora. Vamo lá, mano. Tô, vambora, vambora. Vamo lá. Tô, vambora. Agora é degradado. Vamo lá, mano. Tô, vambora. Tô, vambora. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. É isso aí, ó Pega pra frente, não tá pra frente É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí, gente, ó A vida do que ele vai estar lá fora Vai demais Bora, mano É isso aí, cara É isso aí É isso aí É isso aí Uhul É, cara Funcionou? Funcionou? Fala, que nada Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.